Ultimamente, tô diferente Me vejo sozinho lá na frente Alguém, bolso cheio, coração vazio Eu tô com frio, tenho um e vi pra me esquentar Mas, adianta de ver E ela cadê, sumiu E eu tô de boa, fumando da boa Sem olhar pra trás Mas tem momentos que eu queria mais Lembro do tempo que tudo era flores Hoje são só dores, meu mundo não tem mais cores Tá escuro, ultimamente Tá partindo, tá ligada? Ultimamente Nada tem feito sentido Eu tô perdido na...